Mas eles tinham luz. Se é verdade, dizem que o Rui Barbosa disse, não sei se é bem dele, só é bom professor aquele cujos alunos o superam. Se isso é verdade, eu fui bom professor porque meus alunos me superaram. E o senhor teve alguma tendência à esquerda? É, eu diria, eu sou um homem de centro-esquerda, eu diria. Eu diria o seguinte, mas nenhuma tendência à direita. Eu sou um homem que segue a doutrina social da igreja. Que esse Papa segue, e que muita gente diria em outras épocas que o Papa é comunista. Evidente que é absurdo, até em termos, o Papa é comunista. Bom, mas o senhor trabalhou lá na prefeitura durante a... nós tínhamos um interventor, que era o Vilela, né? Ainda trabalhei antes, o Thompson Flores. Então, mais interventor ainda. Trabalhei com o Thompson Flores e com o Vilela, o Vilela me deu chance, porque eu trabalhei... Na época não havia Secretaria de Cultura, quem fundou foi o professor Filipe Zardo depois. Eu dirigi a chamada Divisão de Cultura, porque a Secretaria de Educação tinha duas partes. Uma de Educação e uma de Cultura. Eu chefiei a Secretaria de Educação e Cultura. Foi o período em que eu construí o Centro Municipal de Cultura, com o Teatro Renascença, etc. E, olha, foi um período muito fértil, a minha atuação na cultura. O Vilela apoiou incrível, porque era um homem muito culto, ele apoiou muito. E dinheiro, porque a verba da cultura sempre é muito pequena. Ah, mas naquela época se teve. Porque esse projeto, no tempo do Vilela, se criou um projeto que se chamava Projeto Renascença. O Teatro Renascença se chama Renascença por causa do projeto. Não tem nada a ver com a Renascença período histórico, mas é o projeto que se chamava Renascença, por quê? Esse projeto tentava reabilitar... Era federal. Certa, federal. Regiões deterioradas das cidades. Então, toda essa região da Ilhota era uma região que realmente era muito carente. Então, se investiu muito ali. Só para te dizer uma coisa, o menino de Deus não tinha esgotos. Então, foi um... Escolas, praças, vias públicas, saneamento, etc. E se conseguiu colocar, nós colocamos no projeto, ao lado das escolas, uma coisa que se chamava Escola de Criatividade. Que era aqui, perto do Colégio Infante Dom Henrique, onde hoje é uma praça. Um dia, eu chego na prefeitura, havia um carnaval. Porque um cidadão do seu apartamento olhou, tinha umas árvores e disse, imagina, vamos derrubar essas árvores para construir uma coisa que se chama Escola de Criatividade. Todo mundo ficou em pânico. Bom, o resultado até foi bom, porque então se tirou a escola dali, se colocou a escola onde hoje é o Centro Municipal de Cultura. Foi um projeto pioneiro, Centro Municipal de Cultura. E o Vilela tinha plano de construir quatro. Ficou no primeiro, depois os outros... Ele deixou. Vocês levaram para lá depois o Ateliê Livre, que não é o Centro de Criatividade. Não, é o Centro Municipal de Cultura, não. A palavra Escola de Criatividade foi uma palavra, digamos assim, eu diria o anzol, para captar o recurso, porque o dinheiro era para escolas. Mas o que se queria é o que acabou sendo. Só que se mudou o nome, passou a ser Centro Municipal de Cultura. E se levou para lá equipamento da prefeitura. Por exemplo, o Ateliê Livre, que tinha uma tradição. Começou em cima do abrigo, foi para o mercado público e depois estava ali na Lobo da Costa. Foi para a nova sede. Uma biblioteca no nono andar do edifício do Ipaz. Veio para aí. Se fez o Teatro Renascença, se fez a Sala Álvaro Moreira, aquele sagão de exposições, etc. Então foi... A mesma coisa é se fazer. Estávamos com o projeto praticamente pronto no Navegantes, que seria o Centro Municipal, que ia ser outro projeto, o Projeto Padroeira. E esse não se realizou. Mas foi uma grande coisa, o Centro Municipal de Cultura foi realmente uma grande coisa. Agora, mudar da cultura, do Centro Municipal de Cultura, para a FEBEM, é uma diferença. Ali foi para mim também. Mas foi o seguinte, o secretário... A FEBEM hoje é a fase. É a fase. O secretário que foi nomeado, ele foi conversar com o Vilela. Porque ele queria montar, ele tinha sido deputado, era deputado federal, não conhecia tanto Porto Alegre. E o Vilela abriu as portas, deu inclusive um gabinete provisório, e ali ele começou a fazer contatos. E nesses contatos, inclusive com o secretário municipal de educação, com o qual eu trabalhava, a doutora Átila Sá de Oliveira, chegaram... Não, tem um outro detalhe. O filho do deputado Traim foi meu aluno no Enxeta. Eu já, como leigo, era diretor do Enxeta. E houve a transferência, havia a nova lei de ensino, o rapaz tinha que se transferir para Brasília. Era um momento muito difícil. Eu sou podista legal, e eu realmente o Traim, como aliás, o costume meu, eu trato bem as pessoas. Eu tratei muito bem, tanto o rapaz como o Traim. Nunca pensando em qualquer outra coisa na minha vida, nem... Não tinha vinculações políticas. Quando o Traim é escolhido secretário, havia uma briga entre dois senadores. Cada um queria nomear um discípulo seu para a Febem. O Traim disse, como é? Se eu dou para um, o outro senador fica bravo. Se eu dou para o outro, então eu vou sair para o meio termo. Vou escolher um educador. Eu não era afiliado a partido, então me escolheu. Porque ele me conhecia nesse episódio com o filho dele e me levou para a Febem. Agora foi um tapa na minha cara, né? Porque eu acostumado... Eu tinha trabalhado já em vilas e tudo, mas não tinha trabalhado com o infrator. E uma coisa é tu trabalhar numa enxeta. E outra coisa é mesmo tu trabalhar numa vila pobre. Agora tu vai na Febem. Meninos analfabetos. Criminosos, como eu tive ali. E montamos uma grande equipe para a parte da educação. Porque é uma coisa interessante, porque é uma coisa que esses guris eram excelentes em matemática. Os alunos da classe média e alta não gostam de matemática. Eles não, porque eles estão na rua, estão trabalhando com troco, trabalhando com dinheiro. Analfabetos, mas sabiam matemática. E com dificuldade na língua. Então foi um trabalho realmente magnífico. Mas para mim, te confesso, agora, tira do bolso essa tua educação. Tu é o grande pedagogo, vai lidar com essa gente. Agora, foram quatro anos lá. Quatro anos. Eu fui a pessoa que mais durou na Febem. O senhor diria que fizer hoje, foi satisfatório, foi gratificante ou foi frustrante? Foi, mas não. Eu não vou dizer que, olha, eu digo foi de alguma maneira gratificante, porque eu acho que se levou a termo ali, bons projetos, etc. Agora, sempre tem algo de frustrante, né? Porque qual é o número de reabilitações que tu tens? No meu tempo, a Febem pegava desde o recém-nascido até a idade de 18 anos. Mas muitos tinham mais de 18, porque as carteiras de identidade eram falsificadas. Então, a gente sabia que um tinha 21, tinha 22, porque a Febem só podia ficar até 18 anos, né? E aí tu sempre tem frustrações, né? Tu tens frustrações, porque qual é... E aí, não se tem estatísticas perfeitas, qual é o índice de reabilitação desses jovens, né? Mas, pelo menos, não houve, assim, grandes conflitos durante a minha gestão. Em termos de funcionários, né? Que tipo de funcionários o senhor teve na Febem? Tem de tudo. Tem alguns excelentes, mas também alguns que eram um problema, né? Ah! Alguns eram um problema. Mas a gente, às vezes, até podia dizer, ah, talvez o maior problema não seja o jovem, né? Seja toda a estrutura, né? Mas eu não me queixo, eu acho que tinha funcionários bem, porque naquela época a Febem pagava... Hoje eu não sei. Estou te falando porque eu conhecia. A Febem pagava bem. Resultado. Muitos queriam a Febem pelo salário. Queriam, por exemplo, vir da Secretaria de Educação, né? E eu acho que está certo. O meu antecessor, que é um político consagrado, o professor Felice, ele dizia, se eu fosse governador, de dois setores eu aumentava o salário. Febem e Brigada Militar. Por causa do risco, etc. Então, o Felice conseguiu salários muito bons para a Febem. A Febem englobava não apenas os infratores, mas uma série de crianças. Não, é a criança. Por exemplo, o abandonado ia para a Febem. Que não tinha nada de infrator, né? E como é que funcionava? Porque eu conheci como conselheira da Febem essas unidades... Ah, eram separadas. Tá, funcionavam de forma separada, mas assim com um paternalismo incrível. Ou seja, a criança ficava lá, protegida em todos os sentidos. E aí ia para a vida sem proteção. E quando a gente chegava ali, né? Eu como presidente, aquelas crianças, era quase de chorar. Eles vinham, se grudavam em ti, se penduravam nos teus braços, né? Aquilo sempre para mim era um espetáculo doloroso, né? Porque crianças carentes, extremamente carentes. E ainda tinha, eu tinha um terceiro grupo, eu tinha os deficientes, né? Os excepcionais, não se gosta desse tipo de palavra, né? Mas com carências, né? Também eram da Febem naquele tempo. Então, mas claro, equipes especializadas. As casas eram especializadas, né? Eu não podia colocar... Quem lidava com infrator era um tipo de pessoa, né? E quem lidava com um deficiente era outro. E foi depois da Ospa que veio... Depois da Febem que veio a Ospa? Veio a Ospa. Vamos falar sobre isso no próximo segmento? E é o setor cultura que é muito importante. Nós falamos em educação, falamos no social que a Febem... É muito bom que eu fale sobre cultura. Ok. Aguardem daqui a pouco. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Luiz Osvaldo Leite. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa, arroba, tve.com.br. Professor, aqui nesse seu livro, cujo nome eu jamais vou dizer... Sabe por quê? Porque o senhor diz aqui na página 106. Odeio ouvir os que petulantemente citam frases latinas, errando os acentos e falsificando os finais das palavras. Então eu não vou dizer... Como é o nome do livro? Octogésima adveneis. Mas tem logo a tradução. É exatamente o que diz ali. Chegando aos 80. Ah, eu só digo isso. Não, mas era fácil. Eu podia dizer bem direitinho. Aliás, o professor estudou filosofia, gente, em latim. As aulas eram em latim, as discussões eram em latim, as perguntas eram em latim. E aí o senhor me contou que os recreios eram em latim. Também, eu tinha recreios em latim. E eu, logo que eu entrei no seminário, eu tinha uma certa dificuldade, né? Mas depois a gente entra, né? E o senhor não achou um horror depois de rezar a missa em português? É porque também havia um grande apelo popular, né? Eu adorava, e vou te dizer, adoro a missa em latim. Eu acho uma riqueza, né? Eu até concordo que haja uma possibilidade, pessoas que entendessem assistir missa em latim ainda hoje. Porque a riqueza litúrgica, por exemplo, os cantos, Ivete, quem pega os cantos gregorianos, é uma riqueza. Agora, o Vaticano II, por que que admitiu as línguas vernáculas? Por causa do povo. O povo não entendia latim. Embora alguns diziam, ah, mas havia um certo ar de mística, né? De mistério. Mas, não, a gente que olhava, talvez o latim satisfazia muito a gente. Muito padre que entendia. E meia dúzia de pessoas. E o povo? O senhor diz que é católico ainda, você vai à missa. Vou. O que o senhor acha dessas missas faladas, 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 cantadas, cantadas, cantadas? Eu acho, olha, eu até vou dizer, pessoalmente não gosto muito, né? Pessoalmente. Agora, por exemplo, eu gosto muito de um órgão maravilhoso, como a da Igreja São José, como a da Igreja Santa Teresinha, etc. Mas, se eu vou a uma missa e estão tocando violão? Pois é, talvez aquela vila, o máximo que eles têm é o violão. Mas não é violão, eles cantam, então os fiéis desafinados cantam. Exato, também, também. Bom, pois é, falando agora, nós vamos falar em Ospa, o senhor inventou os concertos nas igrejas. Foi, foi. Foi um programa meu, que hoje está bem desenvolvido. Pelo seguinte, a Ospa, no meu tempo, nós tínhamos o teatro, que é o antigo teatro de Opoldina, que ficou durante muitos anos o teatro da Ospa, que o doutor Ivo Nesrala, que conseguiu, levou a Ospa para lá. Então, nós tínhamos aquele teatro, mas ele não era a propriedade da Ospa, é a propriedade da família Sate. Eu conheci, inclusive, conheci o comendador, que é quem construiu, o comendador Craydi, que construiu o teatro do Opoldina. De semi-construir o teatro, não ficou pronto nunca. Não, ficou só aquela parte, o edifício não foi.